então vamos fazer o teste da viseira pinlock aqui vamos colocar água para aquecer para colocar no capacete para ver se embaça de verdade e desembaça com a pinlock aqui está o capacete ainda está sem a película que eu comprei universal então vamos fazer o teste aqui para ver se ele embaça mesmo e desembaça aí a água já está querendo ferver vamos esperar esquentar mesmo aqui já embaçou aqui o o medidor aqui vamos lá nem ferver tanto né tá fervendo já aí ferveu agora ó ao vivo em vamos colocar ela aqui no copo e aí tá aí nossa água e agora vamos colocar o capacete aí vamos ver se vai embaçar ó já tá embaçando hein olha lá ele tá embaçando em deixa eu ver se eu pego o melhor daqui ó ó tá vendo embaçou mesmo ó já tá bem embaçado desligar essa luz aqui aí né então quando tá chovendo você fecha a viseira fica assim ó você não enxerga nada e olha como é que embaçou e agora e olha como é que tá embaçado eu vou abrir um pouco aqui ó para ver que não é mentira ó tá vendo e olha lá como é que tá embaçado bom então é isso e olha aí como é que tá né embaçadão ó tá vendo aqui ó tomada ó bom então vamos colar agora a viseira a pinlock e fazer outro teste o capacete e o capacete que eu comprei é esse aqui ó é um capacete da e bf e com ventilação aqui tem a saída de vento né aqui que vem por aqui e ele é um capacete simples mas não é o dos mais barato que tem é um intermediário aqui tem entrada de ar também ó e é bem legal capacete e por dentro bonita tem a a narigueira aqui ó para não embaçar mas mesmo assim nós vamos colocar a pinlock para tirar a viseira dele e vocês vem aqui ó abre ela todinha e aqui ó tá vendo e tem essa trava aqui vou apagar essa luz aqui e não dá para ver né e aqui ó e aí ó tá vendo tem essa trava aqui você empurra ela ó e lá tá vendo empurra ela aqui ó ó ó empurrou traz a viseira em baixo ó ó ó ó ó ó ó e sai eu e fácil fácil né e agora aqui a mesma coisa burra aqui ó lá solta sozinha aí para baixo pronto e agora vamos colocar a viseira anti embaçante eu paguei em torno de 240, 250 reais nesse capacete no mercado livre e aqui está a película para a viseira anti embaçante saiu em torno de 40, 50 60 reais mais ou menos com o frete e para instalar é fácil ela vem vamos abrir aqui está abrindo agora diz que vem aqui ela vamos fazer os testes depois para ver se realmente funciona aqui está ela aqui acho que é um kit de limpeza é isso mesmo isso aqui é um ah é o paninho para passar para limpar então aqui vamos fazer o seguinte tem que colocar ela certinha aqui então ela vai aqui é a cola é acho que é é esse lado aqui que cola que tem esse aqui ó então vamos ter que basear aqui mais ou menos no centro aqui assim onde fica o olho então vem esse paninho aqui ó com álcool aí a gente limpa bem limpo e agora será que isso aqui é para secar tem que secar não tem que secar não mostrou o olho não sei não ó depois eu limpo para o lado de fora aqui esse sapato eu acho que é isso mesmo bem limpinho aí depois de limpo é a hora da da película agora aqui que é o que é o x a questão solta aí precisava segurar aqui para mim assim aqui eu preciso vir assim ó tá vendo eu vou ter que vir aqui ó ó não mas ficou muito para aqui precisar ir mais para lá um pouco eu precisava achar o centro aqui aí mesmo com os dedos se dá dois dedos então mas não tem como eu medir depois entendeu mas agora olha tá mas agora como é que eu vou achar de novo esse ponto que é só uma vez tem que segurar isso já é a cola é aqui não pode nem errou já era mais ou menos assim aqui aqui onde está meu dedo não mas eu tenho que achar o centro agora então você tinha que ver as laterais você não consegue ver as laterais não consegue eu acho que é mais ou menos isso eu acho que é mais ou menos isso aí colou agora tira a segunda segundo plástico pode desligar agora agora vamos fazer o teste da água é não foi tão difícil apesar que é não é tão difícil não é só centralizar mais ou menos antes se quiser colocar um durex aqui ó antes né coloca um durex aqui um aqui e um aqui aí você vem com ela mas eu fui no zoiômetro mesmo e vamos nós de novo aqui ó água quente ó vamos colocar aqui aí copo cheio de água agora o capacete vamos colocar aqui dentro e vamos esperar pra ver o que que acontece parece que tá funcionando olha só embaçou aqui ó olha aqui aqui e aqui olha é funciona sabe o que que acontece eu acho eu acho que fica um quando você coloca essa película aqui fica um ar aqui dentro né então quando você respira lá dentro não condensa porque não pega o ar gelado daqui né que aqui tem uma barreira de ar olha só como é que embaçou aqui vem ver pra você ver Silvani olha isso olha isso a hora que eu fiz o teste embaçou tudo aqui olha aqui agora como é que embaçou aqui e aqui não ó olha mesmo tá embaçado olha lá é funciona só que ficou um pouquinho de bolha aqui não sei se não eu não ficou é na hora de colar mas realmente funciona nossa olha isso olha como é que tá aqui né com água quente tá com água quente lá dentro ó nossa que legal agora quer dizer a chuva aqui você respira olha tudo pela segurança é porque o capacete você tem que enxergar na chuva se você fecha a viseira você não enxerga por causa da viseira embaça o risco também né e quando você abre a chuva pega no seu rosto e é arriscado né você não enxerga nada é perigoso tem que ter visão olha isso gostei vale a pena eu não sei se eu não colei direito aqui ficou uma bolinha mas eu acho mas tá dando pra enxergar bem eu coloquei o capacete agora eu tirei o capacete da água e coloquei agora tá até quente vamos ver tô respirando é embaçou todas as laterais aqui segurança olha só aqui agora ó tem o visão da na chuva né olha que beleza respirando tem narigueira mas olha que beleza não é a visão não tá 100% assim tá meio parece que tem uma sujeira mas não é é por causa da película não é das mais caras mas é pelo preço e só de não embaçar ้照 só de não nem mas eu não é eu quem é eu tentou Obrigado.